Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 14 de outubro de 2022, onde eu estou aqui, meu filho? Rá, BR381, exatamente aqui na saída de Belo Horizonte, que faz parte aqui, aqui é bom destino Esse local aqui, olha só esse trânsito aqui da minha esquerda, essa fila de carro aqui Essa fila de carro é o povo que está chegando aqui em Belo Horizonte Trânsito literalmente parado, olha só E aí o povo, o ministro, volto a falar de novo, o ministro Marcelo Sampaio Está com essa ideia de fazer a concessão dessa BR381 Aí você vai pagar pedágio, igual eu sempre falo, pagar pedágio E vai ficar no trânsito agarrado aqui do mesmo jeito Hoje você não paga pedágio e o trânsito flui E tem muita gente que apoia, acha que é certo e tal Não é bom negócio não, meu filho Não é bom negócio porque você vai pagar pedágio E não tem benefício nenhum, a não ser a concessionária que vai limpar a pista, limpar a canaleta e tal Que é trem todo Aqui, olha, a pista direita, olha, está subindo essa carreta aqui O Jagaral, o Jagaral bem pertinho, bem pertinho mesmo Aqui, olha, onde esse carro preto acabou de passar ali, a pista direita Eles revitalizaram ela e ela já está cheia de buraco do mesmo jeito E ali não tem acostamento E aí o pessoal fala, não, Geraldo, tem que ter acostamento da BR Tem de um lado e não tem do outro lado É lógico, porque na minha esquerda, onde esse carro está vindo com esse caminhão É uma descida Na direita é uma subida Mas tem muitos lugares para frente aí Que não tem movimentação de gente Poderia liberar o acostamento, fazer uma pista dupla, eles não fizeram Aqui, por exemplo, em Bom Destino O povo que vem aqui descendo Eles passam na beirinha aqui, olha Na minha direita, né Na beirinha ali, sem acostamento Os caminhão, carreta Passam lambendo eles Passam pertinho Eu falo que eu já vi, agora mesmo eu vi de novo É bem perigoso E aqui, aonde que eles deveriam fazer um viaduto Para atravessar com mais facilidade aqui Se deram um retorno aqui, ficou até mais ou menos Mas o viaduto seria a melhor coisa E aqui, esse trânsito da minha esquerda É o povo que está chegando aqui em Belo Horizonte Agarrado no trânsito É igual aquilo que eu sempre falo Que vai entregar a BR para uma concessionária E você vai ficar, vai se lascar aqui no trânsito Aqui do mesmo jeito Igual está aqui, olha Tanto na chegada Como na saída para a Vitória Aqui é a chegada, Belo Horizonte Trânsito todo agarrado E isso aqui Não é só hoje Isso aqui agarra, meu filho É todo dia Todos os dias O trânsito agarra aqui nessa BR 3, 8, 1 E aí o ministro quer entregar ela para a concessionária Ah, pelo amor de Deus Sem ter benefício nenhum para o povo Aí é simplesmente ferrar com o povo Olha só Olha só como que agarra Não sei como é que está lá para trás Deixa eu ver Ali, não vou lá Vamos ver ali para trás Olha lá, bem pertinho Bem pertinho mesmo Olha lá Agarrado, meu filho Ali, ó Que caminhão ali É o último que chegou lá Como, meu filho? Você vai pagar pedágio de uma pista desse jeito? Tem que fazer o rodoanel primeiro O Zema devia falar com o ministro Marcelo Sampaio Tem que fazer o rodoanel primeiro O governo federal deveria ajudar A fazer o rodoanel com seis meses Fazer o rodoanel E aí sim Aí ia ficar mais fácil para Fazer a concessão do SBR 381 Fora isso É ferrar com o povo É ferrar com o povo Se fizer isso do jeito que está aqui É ferrar com o povo Isso aqui Aqui a gente mostra E fala A realidade Aqui a gente fala e mostra A realidade Aqui não tem conversa fiada, não Porque Entregar essa B.E.A. para ir para a concessionária Agora, do jeito que está aqui, meu filho É simplesmente Lascar com o povo Aqui estou mostrando Mostrando aqui as montanhas de Minas Gerais Porque as montanhas de Minas Gerais É um show Um show A parte E lá em cima Aqui para cima Aqui Eu não sei bem onde que é Mas aqui para cima Aqui Tem uma pitela aqui para cima Meu filho Que é um perigo Era a trança meieira aqui Agora onde que é certinho Eu não faço a mínima ideia Só sei que acho Aqui para cima Aqui tem uma pitela Aqui Deixa eu ver aqui onde que eu estou Só para saber aqui Escolhei errado aqui Aqui está a BR381 É aqui para cima Aqui Eu acho que é aqui para cima Aqui Já me perdi Toda aqui Onde que eu estou A Angle Glow É para cima aqui Deixa eu ver aqui Vou jogar lá Vou jogar lá bem pertinho Bem pertinho mesmo Ah, é por aqui Eu acho Se eu estiver olhando errado Meu filho Essas montanhas afora aqui É isso mesmo Olha para cima ali Então o que acontece Eles que é Não, é não Deixa eu ver aqui Não Estou olhando errado aqui É para cá É isso mesmo Para lá Ali Essas montanhas afora aqui Que tem uma pitela Aqui para cima É ele para cima ali Vou jogar lá Vou jogar lá Bem pertinho Bem pertinho mesmo Uma pitela aqui Da Angle Glow Essa menina aqui Que é aqui Aqui, meu filho Na BR381 Aqui perto da barreira Da Polícia Rodoviária Federal Tem uma Tem placa aqui avisando A rádio lá em cima Se estourar lá Você corre para cá E tal Aqui tem todo Aí, ó E aqui embaixo Que está o O bairro Bom Destino E aqui está A BR381 Então, o que acontece Não adianta Fazer a concessão Da BR381 Do jeito que está aqui Vocês vão simplesmente O governo Simplesmente vai ferrar Com o povo Simplesmente isso Ferrar Com o povo Se fizer a concessão Dela aqui Vai ferrar com o povo Não tem o que fazer O que vai acontecer Vai ser exatamente isso Ferrar com o povo Então, o que tem que fazer Que esperar o Rodoanel Ficar pronto Porque aí o Rodoanel Estando pronto Fica mais fácil Para fazer a concessão E também O povo vai Vai pegar esse trânsito Aqui na saída E chegar da Belo Horizonte Aí sim Aí vai ser um serviço Perfeito O que o governo federal Deveria fazer É aquilo que eu sempre falo Deveria ajudar A fazer o Rodoanel Para ele ficar pronto Pronto Rapidinho Não mais tardar Um ano Está falando cinco anos Cem quilômetros Cinco anos Pelo amor de Deus A 381 Rodovia Fernandias Eles gastaram Acho que foi em média De cinco a dez anos Para duplicar ela E foi rapidinho Estou achando que na época Que quem é presidente Do Brasil Era o Xi Jinping Só pode Fazer rapidinho Assim Só pode ser o Xi Jinping Que estava lá Fazendo trabalho De duplicação Não tem lógica não Cem quilômetros O Zeman Diz que é cinco anos Esse Zeman É um brincalhão O Zeman Só pode estar brincando Só pode Aqui na frente Que está a barreira Da polícia rodoviária Federal Então não tem nada Então não tem nada Que fazer com sessão Agora O que tem que fazer É fazer o rodoanel Rápido Fazendo o rodoanel Aí sim Aí vai ser uma coisa boa Porque tira Essa montoeira De carreta Passando por aqui O que arrebenta Aqui com a BR381 Saída E chegada É exatamente Essa montoeira De carreta Essa carreta Que Faz com que o trânsito Agarra muito Carreta Muito carro E aí não adianta Finalizar meu vídeo Aqui Então é isso aí Pessoal Inscreva-se Em nosso canal Você não vai Só inscrever Em nosso canal Não Simplesmente Não Você vai Acompanhar De tudo Um pouquinho Meu filho É aqui na BR381 Saída e chegada Do Belo Horizonte Que são com ideia De Entregar a área Para a concessionária Que vai arregaçar Com o povo Arrebentar com o povo E é isso Que esse povo Gosta de fazer É simplesmente Arrebentar com o povo Ajudar mesmo Que é bom Nada Mas arrebentar Ah Aí vocês é bom Bom É bom mesmo Então é isso aí Pessoal Um abraço A todos E é isso aí E é isso aí Obrigado.